Olá pessoal, meu nome é Eduard, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver a prova da SpaceX de 2019 para admissão em 2020. Então vamos lá. Questão número 27. Objeto retilíneo frontal XY perpendicular ao eixo principal encontra-se diante de uma lente delgada convergente. Os focos F e F' e os pontos antiprincipais A e A' e o centro-óptico O. Estão representados na figura. Com o objeto sobre o ponto antiprincipal, pode-se afirmar que a imagem desse objeto é... Ele até dá aí, né? Que OF igual a FA, OF' igual a FA'. Pessoal, três jeitos de você fazer essa questão. O primeiro deles você decorou, né? Você decorou o seguinte. Ah, o objeto aqui na frente do foco, a imagem é virtual, né? É... Está aqui assim. Quando o objeto está sobre o foco, a imagem está no infinito. Quando o objeto está entre o foco e o ponto antiprincipal, a imagem está aqui atrás, é virtual, é real de... real, invertida e maior. Quando o objeto está sobre o ponto A, que é o nosso caso, a imagem está sobre o ponto A' e tem o mesmo tamanho. Então, aqui é o Y' e X' de maneira que esse tamanho seja igual a esse daqui. Só para fechar, né? Quando o objeto estiver atrás do ponto antiprincipal, a imagem vai estar entre o foco e o ponto antiprincipal, sendo real, invertida e menor. Está certo? Então, essa é a primeira forma de você saber a característica, é você ter decorado as posições. Está certo? Então, já podemos ficar aqui com a letra A. Qual a outra forma, professor? Traçar os raios luminosos. Você precisa de dois raios para saber a trajetória. Um deles está aqui, ó. Vamos pegar esse raio aqui, que passa pelo centro, pelo centro óptico da nossa lente. Então, o raio vai estar por aqui. E vamos pegar um outro raio que entra paralelo, por exemplo, e sai passando pelo foco. Tá? Claro que não ficou tão certinho assim, mas você também pode encontrar a posição da imagem aqui. Pô, professor, um traçado vai dar para determinar? Sim. Se você fizer o traçado adequado, né? Corretamente aqui, você vai conseguir determinar com grande precisão a posição da imagem. Professor, mas eu não gosto de desenhar, eu quero fazer conta. Tudo bem. Equação de Gauss. 1 sobre f é igual a 1 sobre p, mais 1 sobre p'. Quem é o p? Bom, o p é 2f, né? O p é a posição do objeto, ó. Observa que se está até aqui vale f, até aqui vale f. A posição do objeto é 2f. Então, você vai ficar mais 1 sobre p'. Então, fica 1 sobre p'. Ó, passa esse 1 sobre 2f para o outro lado. 1 sobre f menos 1 sobre 2f, isso vai dar 1 sobre 2f. Inverte na conclusão, p' é igual a 2f. Se o p' é igual a 2f, positivo, botar o mais aqui para ser enfático, porque a imagem é real, né? Se ela é real, o objeto também é real, ela é invertida. E, como p é igual a p', a ampliação é igual a 1, né? Então, vamos levar aqui a ampliação em módulo, é p' sobre p, que nesse caso dá 1. Então, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Tá certo? Qual forma que você vai usar a que você tiver decorado e se sentir mais à vontade em aplicar.